Então agora eu finalizei a organização dos campos aqui, mudei a ordem, organizei também aqui os títulos e as descrições das páginas e os ícones também e aqui na tabela de obra, no formular de obra, nós estamos trabalhando com ele, antes de fazer o código aqui para lançar nas tabelas auxiliares, as tabelas obra, obra autores e obra assuntos, antes de fazer a configuração, fazer o código para lançar nessas tabelas, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, por exemplo, em autores aqui, quando eu vou lançar uma nova obra, eu venho buscar autor, é uma coisa um pouco chata, porque o Scriptcase abre para mim aqui o formulário de autor, aquele formulário que eu criei, com o primeiro autor cadastrado, o primeiro autor que eu cadastrei, mostrando aqui. Neste caso, para cadastrar um novo autor, eu tenho que clicar no botão novo, tem que digitar o nome do autor aqui, aqui, por exemplo, Marcelo Toledo, aí eu clico no botão incluir, aí ele não está retornando aqui, aí eu vou em cancelar, e depois eu vou em sair. Então, pessoal, eu vou fazer um códigozinho que vai fazer com que, quando eu clicar neste botão buscar, ele já vá para o novo registro, já vai para essa tela para cadastrar o novo com o cursor piscando aqui no campo do nome do autor, já vou fazer esse processo lá. E quando eu clicar em incluir, ele já vai sair desse modal e voltar para a tela do formulário aqui, ao invés de ter que clicar em cancelar, sair e fazer esse processo todo. É um códigozinho simples que vai ajudar a gente bastante aí na navegação, né, a usabilidade do sistema. Para fazer isso, vai ser muito simples. Aqui na tela do Scriptcase, nós vamos abrir o formulário. Vamos começar aqui com o formulário de autor, aquele que foi criado nas aplicações expressas, né. Então, nós vamos aqui neste formulário de autor, aqui nos eventos On Application Init, nós vamos usar a macro SCAPL CONF, que ela vai fazer com que o formulário já abra diretamente para inserção. Então, essa macro, tem uma série de configurações que a gente pode aplicar nela, mas no nosso caso aqui, a gente vai forçar o formulário a abrir no modo de inserção. Só que ele vai abrindo o modo de inserção somente se ele vier daquela ligação lá com o formulário de cadastro de obra. Por quê? Se eu executar, por exemplo, a minha consulta de autores... Neste caso aqui, ele está mostrando a lista de autores. Se eu clico, por exemplo, em Machado de Assis, eu não quero que ele vá abrir o formulário de autor com... Nessa tela aqui, de novo, autor. Eu quero que ele abra o Machado de Assis. Por isso, a gente tem que tomar um pequeno cuidado ali de fazer uma verificação para saber se o formulário está sendo chamado a partir daquela ligação. Porque ele vai entrar no modo de inclusão somente se ele estiver vindo da aplicação de formulário de obra, de adicionar a obra que a gente estava trabalhando com ela. Então, aqui no application init, a gente vai fazer uma verificação aqui. Eu vou definir uma global aqui. Origem. Eu uso esse padrão aqui com g minúsculo. É o padrão que eu uso aqui para criar os globais. Eu vou verificar se essa global vai vir como lookup. Foi o texto que eu defini. Eu arbitrei esse texto aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a macro.sc. Apl.conf. Aí, aqui dentro, a primeira coisa que eu tenho que definir é qual aplicação que eu vou trabalhar com ela. Neste caso aqui, vai ser autor.form. Aqui, eu defino qual configuração que vai ser. No caso, é start. Que vai indicar o início. E, por fim, eu defino como que vai ser. Eu vou colocar como new. Então, se a variável global de origem AF1 vier configurada como lookup, ele vai aplicar essa macro.sc. Apl.conf. Para iniciar no modo novo. Ok? E, imediatamente, fazendo essa configuração, eu vou destruir essa global. Porque ela não interessa mais. Então, aqui é esse c.reset. Por que que eu faço isso? Para evitar de que essa global seja usada em outro local e venha ter valores diferentes. Então, a gente destrói ela ali, porque ela não vai ser útil mais. Agora, eu vou marcar essa variável global como uma variável de saída. Porque, somente quando a aplicação chamar, a aplicação de formulário chamar ela, que ela vai ser configurada. Variáveis globais. Eu vou marcar ela aqui como de saída. Ok? Muito bem. Agora, no nosso formulário aqui, de obra, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, na ligação aqui, no campo de autor. Eu vou editar a ligação. No próximo passo aqui, agora eu tenho esse parâmetro. G, origem, AF1. E eu vou definir aqui como valor. Fixo. Isso aqui vai fazer com que essa variável só seja setada como lookup neste local aqui. Então, se ela não vier, se esse formulário não for aberto a partir do formulário de obra, essa variável não vai ser setada e o formulário de autor não vai abrir como novo registro. Ok? Vamos confirmar aqui. Vamos conferir agora. Eu vou executar, vou gerar a aplicação de autor. E vamos executar o formulário de obra novamente. Então, aqui agora, em autores, quando eu vou em buscar, ele já cai na tela de novo. Aí, faltou definir o campo que vai ser inicial. Isso é simples, né? Autor form, configuração, campo com foco inicial, nome. Para finalizar, eu vou configurar o formulário de autor para que, após a inclusão, ele saia automaticamente. Em navegação, retornar após a inclusão, sair da aplicação. Vou cadastrar um novo autor para testar aqui novamente. Muito melhor dessa forma, né? Vou fazer a mesma coisa nos formulários de editora e de assuntos. O próximo passo agora, então, é a gente fazer o código para que, quando eu finalizar aqui o cadastro da obra e lançar, ele automaticamente lance para mim nas tabelas correspondentes. Aqui no formulário de obras, nós vamos vir aqui no evento, onAfterInsert. Este evento aqui, ele vai ocorrer após a inserção dos dados na tabela de obra. Ou seja, ele vai inserir primeiro os dados na tabela de obra. Assim que acabar essa inserção, ele vai executar esse comando aqui. É o que está falando aqui, após inserir o formulário. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar, a primeira coisa é dar um SC. O SC Commit Trans, ele vai finalizar uma série de transações após a inserção dos dados na tabela. A gente vai, após esse commit trans, a gente vai capturar o ID que foi gerado lá no banco de dados, na tabela de obras. O último ID. Para isso, a gente vai usar um SC.LOOKUP. Esse SC.LOOKUP, esse LastInsertID, ele recupera o último ID inserido na tabela de obra. Nós vamos colocar isso aqui, este ID agora, numa variável. Nessa variável, a gente tem o último ID inserido na tabela de obra. A gente pode utilizar ele para inserir nas tabelas auxiliares. O restante do código, eu vou colar aqui, só para a gente ganhar tempo, e eu vou explicar para vocês o que ele vai fazer. Então, aqui, a gente vai verificar. IF autor. Esse IF aqui vai verificar se tem, se o autor foi informado. Da mesma forma, aqui embaixo, eu vou verificar o assunto. E aqui, eu vou verificar se o exemplar for maior que zero. Aí, voltando aqui no autor, ele vai explodir os IDs de autores que foram capturados aqui no campo de autor. Vocês lembram que eu coloquei ele aqui separado por vírgula? Coloquei múltiplos valores e coloquei o delimitador a vírgula. Então, aqui, ele vai explodir. Esse EXPLODE, ele vai explodir o autor. Isso aqui é uma string. Vai fazer com que ele transforme em uma array. Então, eu usei, ele vai, esse array autores vai receber um array com os IDs dos autores que foi capturado no campo. Aqui, eu pego, crio uma variável SQL que recebe aqui esse insert na obra, na tabela obra autor. O início, né, do insert. E aqui, eu faço um for it para ele pegar desse array aqui, array autores. Ele vai tratar cada um como alt. Então, ele vai fazer um concat do SQL, que iniciou aqui, com inserindo o ID aqui, que no caso é o ID da obra, que eu capturei aqui, e o ID do autor que está nessa variável, alt. Ok? E aqui, o último campo é a ordem lá, né, o principal, que ele vai colocar como zero, zero como padrão. Então, no final desse for it, se eu tiver selecionado três, quatro autores, eu vou ter um insert e uma linha com a informação de cada um aqui, para inserir nessa tabela de autor obra. Agora, aqui, esse código aqui, ele tira a última vírgula, é um substring, né, ele pega, perdão, ele tira o espaço e a vírgula, porque aqui no final eu dei um espaço também, né. Então, são dois caracteres que ele tira do final. E, por fim, ele executa esse código aqui, para inserir na tabela obra autor, esses autores que foram selecionados no campo de autor aqui. Da mesma forma, na tabela de assunto eu fiz a mesma coisa, crio um array com os IDs dos assuntos, crio a variável SQL aqui com o início aqui do insert, faz o for it para capturar cada um, para dar um giro em cada assunto que foi selecionado, tiro a vírgula e o espaço e executo. Para exemplares, eu confiro aqui primeiro se tem mais de um exemplar, que ele vai lançar só se tiver mais de zero, perdão. Se for maior que zero, ele vai lançar. E, para lançar, para gerar o insert dos exemplares, eu usei aqui uma CTE recursiva do MySQL. O que que essa instrução vai fazer? Todo esse código aqui. Depois, se você quiser, eu posso detalhar um pouco mais sobre esse recurso aqui. Mas, o que que ele vai fazer? Ele vai gerar uma lista, de acordo com a quantidade de exemplares que está aqui no campo exemplares, de acordo com a quantidade de exemplares, ele vai gerar uma lista com o ID da obra e o número do exemplar incrementando automaticamente. Por exemplo, se eu colocar para lançar cinco exemplares, ele vai gerar essa lista, essa instrução que vai gerar uma lista com cinco linhas, indicando a obra, o ID da obra, se o ID da obra for 1, por exemplo, vai ser 1 e 1. Depois, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Essa ferramenta aqui, esse recurso aqui do MySQL, do SQL em geral, a CTE, é um recurso muito interessante e ajuda muito no desenvolvimento. Você quebra a cabeça um pouquinho para aprender, mas não é nada, nenhum bicho de sete cabeça, não. E vai ajudar muito aí no seu desenvolvimento, muitos recursos que você precisa fazer, principalmente geração de parcelas, que a gente tem um problema no PHP para trabalhar com incremento de data. Normalmente, eu uso esse recurso para gerar direto no banco de dados a lista de parcelas, por exemplo. É uma outra aplicação que eu uso muito nesse recurso aqui. Então, esse código aqui, ele vai inserir em autor, vai inserir em assunto e vai inserir em exemplares, todos os correspondentes aqui. Beleza? Agora, nós vamos testar o nosso formulário. Vamos, então, cadastrar a nossa primeira obra aqui e conferir no banco de dados se vai dar tudo certo. Vamos, então, cadastrar a nossa primeira obra aqui e conferir no banco de dados. Vamos, então, cadastrar a nossa primeira obra aqui. Perfeito. Perfeito. Ele inseriu. Agora, a gente vai conferir no banco de dados para ver se lançou tanto na tabela de obras, quanto na tabela de obras assunto, obra autor e exemplares. Cadastrou aqui, obra ID 1, abelha abelhuda. Perfeito. Todos os campos. Vamos ler aqui. Som pamiętarei na tabela de obras. Isacel. obra autor aí de um os dois autores aqui vamos conferir os autores se são sete, oito mesmo perfeito, aqui nós temos a Eliana Barriga e o Mário Barata e agora em exemplares perfeito, ele cadastrou aqui cinco exemplares aqui é o ID do exemplar a obra é um e o número do exemplar nosso formulário já estava funcionando perfeitamente agora a gente dá sequência na criação do nosso sistema